Recenseamento próximo a Jericó. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números capítulo 26. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. O primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana. E nela você poderá conferir os dias horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da Palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo. No caso, hoje, capítulo 26. E depois desses pedidos, quero ir para o texto de hoje, que é a partir do versículo 63 até aí o versículo 65, que é o último versículo do capítulo 26. Diz assim o texto. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nu. Portanto, o que nós percebemos agora é um segundo recenseamento, sendo que o primeiro foi feito ali nos primeiros capítulos de números, né? Números capítulo 1, 2 e 3, você vai perceber aí o recenseamento tanto das tribos quanto da tribo de Levi. Então, as tribos que receberam terras quanto a tribo de Levi, que foi separada para o serviço do Senhor. Então, ali nos três primeiros capítulos, você vê esse recenseamento e agora um novo recenseamento. E o que a gente percebe, comparando um recenseamento com o outro, é que nas tribos de Rubem, de Gade, de Efraim e de Naftali, há um pequeno declínio. Mas, na tribo de Simeão, aí é um declínio catastrófico, porque no primeiro recenseamento tem 59.300 pessoas ali, e nesse segundo recenseamento agora, que está aí, as portas aí de Jericó, tem 22.200. Então, as outras tribos, não houve declínio, muito pelo contrário, houve acréscimo, é um número maior, mas aí a gente tem aí esse problema com quatro que tem um pequeno declínio, mas a de Simeão, que teve um declínio aí, como nós falamos, catastrófico. Motivo, talvez, para que tenha ocorrido esse declínio tão grande aí, com relação à tribo de Simeão, pode ser atribuída, né, pelo fato deles terem apoiado ali o Datanha Birão, né, com a sua revolta ali contra Moisés, né, eles se colocaram contra Moisés ali, nós vimos isso ali no capítulo 16, e também Zinri ali no capítulo 25, o capítulo de ontem, que nós só citamos o nome dele. Então, a tribo ali de Simeão que apoiou essas duas revoltas, não é verdade? Então, talvez seja esse o motivo pelo qual a tribo de Simeão teve um declínio tão grande. Mas fato é que nós precisamos perceber também a misericórdia do Senhor, porque, apesar da revolta ali, né, da rebelião de Datanha Birão, descendentes deles entraram na terra prometida a partir deles terem se rebelado. E a gente percebe, portanto, graça e misericórdia da parte do Senhor, apesar, então, como falamos aqui, do pecado deles, esse pecado de rebelião. E o que nós vamos perceber aqui é que nós lemos aqui, portanto, nesses últimos versículos aqui do capítulo 26, que esse recenseamento, que através desse recenseamento, foi comprovado que se cumpriu a palavra do Senhor, quando ele tinha dito que dos que tinham lá atrás, né, então, lá no primeiro recenseamento, lá quando eles se rebelaram lá atrás, quando mandaram 12 espias para espiar ali a terra prometida. Então, ali, quando o Senhor fala que nenhum dos de 20 anos para cima iria entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, agora nós vimos, então, passados aí 38 anos, porque essa subida deles para espiar a terra prometida aconteceu no segundo ano, quando falamos lá atrás e estudamos ali o texto, agora passados 40 anos, então, já está no 40º ano, então, nós vemos aqui se cumprir a palavra do Senhor, e com isso, nós vemos também se cumprir algo que nós falamos aqui, da palavra de Balaão. lembre-se que no capítulo 23, nós destacamos ali o versículo 19, a fala de Balaão, que é um falso profeta, mas que trouxe uma verdade, e diz lá, então, o versículo 19 do capítulo 23 de Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Portanto, nós vimos aqui Deus cumprindo aquilo que ele falou, e não há, portanto, nenhum, com exceção de Josué e Caleb, não há nenhum dos que tinham de 20 anos para cima entrando aqui, as portas aqui de Jericó. E esse recenseamento, portanto, serve para mostrar que Deus cumpre fielmente a palavra dele. E o que nós podemos perceber também aqui nesse estudo de hoje é a respeito da misericórdia do Senhor, como nós falamos, né? Tem a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor. A graça anda em conjunto com a misericórdia do Senhor. Assim como, enquanto, ao mesmo tempo que Deus é amor, Ele também é fogo consumidor, ao mesmo tempo, por isso não há variação em Deus, por isso que Deus não varia, porque os atributos dEle fluem ao mesmo tempo no Senhor, então Ele não é como a gente, como como que nós somos. Então, se agora eu estou irado, eu não consigo ser ao mesmo tempo amoroso, irado e amoroso ao mesmo tempo. Então, porque eu tenho aí, então, essa variação aí dos meus sentimentos. E com o Senhor não é assim. Ao mesmo tempo que Ele é amor, Ele é fogo consumidor. Ao mesmo tempo, então, que Ele é misericordioso e gracioso, Ele também é justo. Portanto, nós percebemos aqui a misericórdia do Senhor a partir dEle executar a justiça dEle aqui com o povo de Israel, nós vemos a graça dEle, a misericórdia dEle. Quando Ele não dá aqui, por exemplo, para os descendentes de Datã e Abirão, Ele não extingue eles, não risca o nome deles. Então, tem descendente deles que estão entrando agora na terra prometida. E isso, trazendo para nós e para os nossos dias, nós percebemos também a graça e a misericórdia do Senhor. A bem da verdade, a graça e a misericórdia do Senhor recaem sobre toda a raça humana desde o Éden. Porque o Senhor falou ali com Adão que no dia que ele comesse do fruto, do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. E Adão morreu. Mas Adão não morreu imediatamente. Então, do período em que Adão comeu ele do fruto. Até o dia da morte dele, ele experimentou da parte do Senhor graça e misericórdia, assim como acontece conosco também. Porque nós, apesar de sermos santos, também somos pecadores. Apesar de buscarmos fazer a vontade de Deus, apesar disso, também pecamos. e nesse período vem a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente percebe a graça e a misericórdia do Senhor quando ele tolerou desde o pecado de Adão até os dias de Jesus, ele tolerou ali então a rebeldia, a rebelião dos homens e descarregou ali em Jesus a sua justa ira, a sua ira santa ali sobre Jesus. Porque é através do sacrifício de Jesus que nós fomos redimidos. Como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1, versículos 21, 22 e 23, antes nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como a gente pensava e agia. Mas por causa do corpo físico de Jesus lá na cruz do Calvário, ele, Jesus, nos apresenta diante do Pai santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que nós fiquemos firmados e alicerçados na fé e na esperança. Portanto, o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar, mas existe a nossa responsabilidade humana que é ficarmos firmes na fé e na esperança. E a única forma de ficarmos firmes na fé e na esperança é termos a nossa mente transformada. Então, que é o que Paulo, o apóstolo Paulo, fala em Romanos capítulo 12. Tratamos um pouco disso a respeito aí do estudo de ontem, aonde é necessária uma transformação da nossa mente. Se a nossa mente não for transformada, continuamos inimigos do Senhor. Então, nós precisamos perceber essa transformação de mente. E no estudo de ontem, falamos, portanto, que a demonstração de que tivemos a nossa mente transformada é que tem certos pecados que nós já não pecamos mais, não é porque é pecado, mas é porque nós não queremos. Portanto, eu não vou desonrar o meu pai e minha mãe, não é porque é pecado se eu desonrar, mas é porque eu não quero. Então, é uma transformação de mente. Precisamos experimentar essa transformação de mente. Precisamos, como diz o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazer morrer em nós toda a nossa natureza terrena, toda a nossa natureza humana. precisamos fazer morrer em nós todo o comportamento, forma de pensar e agir do velho homem. E nessa nossa caminhada, como temos nos aproximado, Senhor? Temos experimentado essa transformação de mente? Você consegue olhar para a sua vida e perceber pecados que você gostava de fazer, mas que a partir do seu encontro com Jesus, você deixou de fazer porque não gosta mais, não quer mais, não tem mais essa intenção porque você teve a sua mente transformada? A minha pergunta para você hoje é você teve verdadeiramente a sua mente transformada e você busca essa transformação de mente diária? É assim que você tem tomado posse da vida eterna? porque o apóstolo Paulo vai falar lá para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, ele fala, você porém homem de Deus. E na segunda frase do capítulo 12, ele fala, toma posse da vida eterna. Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é conhecer a Deus. Então, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos nos relacionando com Ele e nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, tendo a nossa mente transformada, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Você tem experimentado isso no Senhor ou você experimentou uma transformação há muitos anos atrás? Por isso é necessário nós lermos e estudarmos a Bíblia todos os dias para que a gente possa ser convencido pelo Senhor e sermos transformados por Ele. Como você tem se relacionado com o Senhor? Como a sua mente tem sido transformada? A sua mente verdadeiramente tem sido transformada? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.